Salve pessoal do canal da Paz, eu sou o José Fio, tudo bom? Vamos para a etapa número 20 no calendário de 2021. Vamos para o GP do Qatar, na cidade de Doha, a pista de Los Aiu. Uma corrida que nós nunca tivemos na Fórmula 1, será a primeira vez que o Qatar recebe a Fórmula 1. Então pessoal, a pista é nova para a Fórmula 1, a pista de Los Aiu, ela foi construída para receber a MotoGP, para quem não sabe, é praticamente a Fórmula 1 das motos, em 2004. Então como eu disse, é a primeira vez que a Fórmula 1 vai correr em Los Aiu. Vamos ter a OGP do Qatar agora em 2021, depois em 2022 vai estar ausente, e de 2023 em diante vai ser um contrato de 10 anos, mais uma corrida em países do Oriente Médio, eu até comentei sobre isso, qual a intenção da Fórmula 1, de onde vem o dinheiro do Oriente Médio, que é algo que anda muito forte na Fórmula 1 hoje, os países árabes. As últimas três provas vão ser agora no Qatar, depois Arábia Saudita, e para fechar, o GP de Abu Dhabi, todos os países de origem árabe. O motivo disso é a quantidade de dinheiro árabe que está sendo injetado na Fórmula 1, até já fiz vídeo falando sobre isso. A Aramco hoje é uma das principais patrocinadoras parceiras da Fórmula 1, uma empresa de origem saudita. Então sempre tem um porém por trás de tudo na Fórmula 1, e grande parte disso é o dinheiro. Bom, para falar sobre essa pista, é uma pista que tem um pouco mais de 5.000 com a 5.4 km de distância, com bastante curvas de média e de alta velocidade, uma reta que tem praticamente mais de 1 km, uma reta longa. Então é uma pista que ela, na minha opinião, vai favorecer um pouco mais a Mercedes na teoria, mas isso tudo na teoria. Lembrando que vai ser mais uma corrida noturna, vamos ter mais uma corrida à noite, com iluminação artificial. A pista de Osaiu, ela fica no meio do nada praticamente, no meio do deserto, uma pista que parece que está perdida, eu vou até colocar uma foto para vocês, não tem nada próximo, porque ela fica nos arredores da capital Doha. Então, sobre a pista, como eu tenho curvas de média e de alta velocidade, algumas curvas de baixa, serão 16 curvas, uma zona de DRS, ali na aferição vai ser antes da última curva, uma reta com mais de 1 km, a pista tem um comprimento ao total de 5.38 km, não temos tempo de volta da Fórmula 1, a primeira vez, serão 57 voltas e a distância da corrida está de 306 km, 0.66 m. Normalmente eu sempre coloco os maiores vencedores, a pista, as estatísticas, mas como o Osaiu não tem, a Fórmula nunca correu, então esse dado nós não temos, é um dado nulo. Por enquanto, a partir de 2023, nós já vamos ter algumas informações para passar sobre essa pista, já que vai ter um contato de 10 anos, então vai ser uma pista que vai ficar na Fórmula 1 durante bons anos. Sobre os horários do GP do Qatar, o treino livre 1, TL1, será às 7h30 da manhã, o treino livre 2 será às 11h da manhã, isso na sexta-feira, no sábado nós vamos ter o TL3 às 8h da manhã, a classificação será às 11h, e a corrida também no domingo, às 11h da manhã, todos esses horários que eu já estou passando para vocês são os horários atualizados, já com o horário de Brasília. Então, pessoal, vamos ficar atentos, que é a etapa número 20, então o campeonato está indo para as últimas três provas, a definição do campeonato vai afonilar cada vez mais agora nessas últimas pistas. Max Verstappen precisa de uma vitória em dois segundos lugares para ser campeão, desde que o Hamilton chegue em segundo, e o Hamilton precisa vencer as últimas três provas, desde que Max não seja mais do que segundo colocado, então assim, as coisas estão ficando mais intensas. Fique de olho, o GP do Qatar vai ser uma pista, um tiro no escuro para todos, e muito importante para o campeonato de 2021. Então faz o seguinte, se você quiser gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe também a página Somos F1, até a próxima e um abraço!